Olá, queridos, a paz do Senhor! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Malvis e mais um vídeo de oração para que nós possamos estar aqui sendo abençoados, edificados através deste momento especial, deste clamor, deste horário em que nós oramos por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Você que precisa de uma oração, eu convido você a ficar até o final para receber esta oração. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Deus tem vitória, irmão, para a tua vida. Deus tem bênção para a tua casa. E eu tenho uma novidade muito importante para você, né? A partir de hoje, hoje nós estaremos fazendo esta campanha aqui, este horário, nesta oração aqui, neste canal especial, né? Sempre estamos aqui em oração por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Mas nós estaremos trazendo estas orações agora somente no nosso canal, orando com Deus. Então, você que acompanha há mais tempo o nosso canal, sabe que de muito tempo eu venho avisando que chegaria o dia em que nós transferirmos estas orações para o outro canal. Então, está na descrição aqui. Eu vou colocar na descrição o link do nosso canal. Vai lá, se inscreve para você continuar recebendo estas orações. Nós vamos esforçar todas as nossas atenções ali para aquele canal. Por quê? Porque nós vamos continuar com a mesma programação. E para trazer até mesmo uma qualidade melhor para você, para não ficar em dois canais com muito conteúdo para estar produzido, nós vamos estar focados no nosso canal orando com Deus. Por isso, eu quero, desde já, convidar você, você que ainda não é inscrito no nosso novo canal, se inscreve. Está na descrição aqui. Eu vou colocar na descrição, nos comentários destacados aqui, para que você possa clicar no link lá, se inscrever e ativar o sininho. Nós vamos seguir com as nossas programações de orações. Então, você que pode e quer participar conosco, continuar nestas orações, vai lá, se inscreve, porque nós estaremos, a partir de amanhã, focados lá no canal orando com Deus. Nós temos uma grande família lá já, já temos 10 mil inscritos. E como eu já falei sobre, relatei sobre os problemas que estamos encontrando neste canal aqui, nós preparamos, levantamos um outro canal para continuar o projeto, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Este canal aqui está com limite de alcance das pessoas. Já tentei de todas as maneiras para melhorar o engajamento do canal, mas verdadeiramente há um problema com a plataforma. E nós criamos um novo canal, porque o evangelho não pode ficar limitado, irmão. A nossa missão aqui é alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, nós criamos o nosso novo canal. Vai lá, se inscreve, ative o sininho para continuar recebendo. Estaremos ali com os mesmos horários, orando, clamando pela tua vida. E Deus tem vitória. Tenho certeza que Deus fará grandes coisas através do outro canal, assim como está fazendo aqui também, tá bom? Mas enquanto isso, vamos orar aqui. E você vai deixar o seu like, o seu joinha é importante, porque através do seu like você nos ajuda aqui a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ative o sininho. E a importância é de você se inscrever no nosso novo canal, tá bom? Exerça a sua fé e coloque nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Na tela, segue a nossa campanha das cestas básicas. Você que pode nos ajudar, irmão, faça a sua oferta, faça a sua doação. Você vai estar semeando na obra de Deus, vai estar ajudando a obra missionária das cestas básicas. Está aqui, musicasgospel40.gmail.com. Nos ajude, semeie, plante nesta obra. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar na tua vida. Você pode também colocar nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. E nós estaremos orando e intercedendo pela tua vida, tá bom? Vamos lá? Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Nós vamos orar aqui por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Se você precisa desta oração, se você necessita de uma oração como essa, eu quero convocar você para, neste momento, estar orando e intercedendo. Porque eu tenho absoluta certeza que, através da oração, Deus vai quebrar esta maldição da tua vida. Deus vai quebrar os grilhões. Deus vai despedaçar tudo aquilo que está travando, paralisando a tua vida. As cadeias, os grilhões, as algemas vão cair por terra. Porque nós vamos orar e clamar pela tua vida. Não existe nada impossível para Deus. Por isso, vamos apresentar a sua situação, o seu pedido de oração agora. Eu tenho certeza que Deus vai te alcançar aí. Feche os olhos. Vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus. Pai, nós já estamos aqui, Senhor, e mais uma vez na tua presença, em mais um dia, desta campanha poderosa por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Senhor, vai de encontro aos teus servos que, neste momento, estão precisando de um milagre. Tu conheces e sabes a necessidade do coração de cada um. Por isso, ó Pai, nós oramos e pedimos. Vai de encontro, Pai, aos teus servos. Abençoa, Senhor, aqueles que, neste momento, estão precisando de um milagre. Senhor, talvez, há pessoas que estão enfermas me ouvindo agora. E o Senhor trouxe essa pessoa aqui um propósito especial. Por isso, eu peço, toque esta pessoa agora do alto da cabeça à planta dos pés. E tudo o que não provém do Senhor, ó Pai, tudo aquilo, Pai, que é devido a uma seta que foi lançada, tudo aquilo que está tirando a paz, o sossego desta pessoa, seja repreendido agora. Vai caindo por terra toda a opressão maligna. Toda obra de feitiçaria feita contra a vida dessa pessoa seja quebrada e desfeita agora. É no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal. Pai, vai de encontro, Pai, o teu servo que, neste momento, está precisando, ó Pai, de libertação. Quebra as algemas, quebra os grilhões agora. Que esta opressão maligna venha cair por terra. Toda amarração vai embora agora, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar as bênçãos sobre a vida do teu povo. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece. Por isso, toca agora com as tuas mãos poderosas. E, através do teu Espírito Santo, vai trazendo a paz novamente a este coração, o refrigério. Senhor, meu Deus, vai trazendo bonança a este cenário. Vai pôr um fim hoje em toda tempestade, em toda ventania. Senhor, que essas ondas possam se acalmar. Que essa tempestade possa ir embora na vida desta pessoa e que ela possa viver o sobrenatural de Deus. Senhor, que toda maldição caia por terra. Visita cada um agora. Toca de uma maneira especial, repreendendo todo o mal. E que o Senhor possa entregar a vitória. Senhor, meu Deus, vai repreendendo toda seta maligna, toda palavra de maldição que foi lançada, toda inveja. Vai caindo por terra todo o mal. E que o Senhor possa entregar a vitória aos teus servos, conforme a necessidade e conforme a fé. É o que nós te pedimos nesta tarde, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê no poder da palavra, crê no poder da oração, então você vai comentar aqui e dizer, eu tomo posse da minha bênção. Coloque esta frase aqui nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e que você possa ter fé e a convicção de que toda maldição caiu por terra e que você, após esta oração, vai viver algo novo na presença de Deus. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis e não se esqueça de se inscrever no nosso novo canal. Já vai ter conteúdos exclusivos para você. Vai lá, se inscreve. Nós vamos continuar com essas campanhas lá no nosso canal. Vai ter live, vai ter campanhas pela madrugada. Então, vai ter muita coisa para abençoar edificar a tua vida. E eu conto com a sua inscrição lá. Vai lá, se inscreve. Deus abençoe. Nos ajude na obra missionária. Nos ajude semeando, plantando. Tem muitas pessoas precisando de ajuda e você pode ser um missionário fazendo a sua oferta através da chave PIX que está aqui na tela. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.